Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um Top 5. Ora, e o tema que venceu no último Top 5, com mais likes e com mais comentários, não vai ser este que eu vou abordar, porque quem venceu era um tema um tanto ou quanto ilegal e nós não queremos até problema aqui no meu canal, não é? Problema não. Como tal, ia-vos pedir, sempre que queiram que eu aborde algum tema, tenham essa sensibilidade que há temas que, por motivos lógicos, não convém abordar. Então eu iluminei e vou abordar o segundo tema, que é o do Zé Alves, e ele pergunta qual o meu Top 5 de carros do 0 ao 100 que eu já andei? Ora, não pela ordem certa, porque é aleatória, mas um carro que eu gostei bastante foi RS6 e gostei bastante, isto é, era dos mais fortes do 0 ao 100, RS6 que eu tenho testado no meu canal. Mais forte do 0 ao 100, do 0 aos 200, do 0 aos 300, tudo, aquilo era um besta, um animal completo. Um outro carro que eu gostei bastante também do 0 ao 100, que tem um arranque fenomenal, foi o A45 AMG, emprestado pela Mercedes. Fá, aquele arranque parado era uma autêntica besta. Besta, muito bom o arranque parado. Um terceiro carro que eu também gostei, também filmei no canal de um rapaz, creio que o carro era suíço, não me recordo bem, mas acho que ele era suíço, um RS3. Também tinha um arranque parado para um boost do 0 ao 100 também, muito, muito bom. Depois, não tenho filmado, mas eu farto-me de repetir, que tive um amigo meu com um S3, que arranque parado, aquilo também era uma besta, aquilo era meter o carro ao corte parado, bum, levantar a embriagem, aquilo parecia um canguru a dar saltos. Era um salto em primeira, cravava a segunda, bum, outro salto em segunda. Carro de extração às 4, é pá, não dá hipótese. E um quinto carro, também não filmei, mas também tenho um rapaz conhecido, que tem um Subaru, também com turbo, intercooler, material bom e também a mesma coisa. Carro parado, carro no corte, levanta a embriagem, aquilo, até parte a espinha um gajo, a gente até fica com a cabeça colada ao banco, o carro é pá. Traigo, repito, carro de extração às 4, para meter o carro assim quase no corte, dar-lhe rotação, levantar a embriagem, não dá hipótese, parecem cangurus. Podia dar mais uns poucos, já andei em Evos, apesar de ser carros que eu não os filmei, não quer dizer que eu não tenha andado, mas todos eles, repito, foram as mais brutas dos 0 aos 100, foram os carros de tração às 4, inevitavelmente, porque põem a potência toda no chão. O Honda Turbo, sim, é forte, já andei em ondas turbo com mais cavalos, já andei muitos carros com mais cavalos, mas como esgaravatam, vão a patinar, não conseguem pôr a potência toda no chão, como tal não os posso incluir como os mais brutos dos 0 aos 100, porque eles marcam 100, até mais, mas vão a patinar e um gajo quase canto ao lado deles a pé. Malta, fiquem bem, obrigado por assistirem, na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, as plataformas de apoio, Patreon, Paypal, etc. O comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário como top 5 vai ser o tema que eu vou abordar no próximo top 5. Malta, fiquem bem, grande abraço, subscrevam, partilhem, e essas cenas todas, e pá, se tiverem telefones dos pais e dos tios, dos irmões, subscrevam o curso de fones deles, fininho, assim de fininho. Malta, fiquem bem, grande abraço, gajas!